Natália Barbosa dos Santos, de 31 anos, foi diagnosticada com leucemia aguda. Nesta semana, ela inicia o tratamento de quimioterapia e precisa de doação de sangue. Ao meu lado está a irmã dela, Juliette Barbosa. Juliette, conta pra gente como está sendo toda essa situação. Está sendo uma situação muito difícil, né? A gente conta com a ajuda de toda a população com a doação de sangue. E a Natália, ela foi diagnosticada na última semana. Como foi esse diagnóstico? Ela procurou o hospital? Ela sentiu alguma coisa? Ela estava sentindo fraqueza, cansaço. E ela fez o exame na segunda, um exame simples de sangue, né? Pra ver como é que estava a saúde. E na quarta-feira, ela descobriu que ela estava com essa doença. Até então, ela estava achando que estava com dengue, devido às fraquezas, mal-estar. Entendi. Então, vocês precisam da doação de sangue, qualquer tipo de sangue. As pessoas podem procurar o Hemocentro e doar. Isso. A gente pede, né? Toda a população e conta com todos. Quem puder, né? Estou ajudando. A gente fica muito grato.